O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, alunos. Como vocês sabem, para comemorar a reabertura da nossa escola, vamos fazer um campeonato de jogos escolares. Mas, professora, e a Gincanando Lucas? Vai acabar? Não, Gi. Mas esses jogos vão ser diferentes. Tá com medinho de me enfrentar nos jogos escolares, é? Ó, se tiver comida, eu tô dentro. Vai ter barraquinhas com comidas, jogos, danças e muito mais. Eu tô dentro. Vai ser divertido participar de novos desafios. Perdedor. Você vai perder. Uma coisa importante. As inscrições dos jogos escolares vão acontecer durante todo o recreio. Quando o recreio terminar, quem não se inscreveu vai ficar de fora. Que bom que o recreio já tá chegando. E aí, Raíssa? Como é que nós vamos vencer esses jogos escolares se o Lucas e a Gi vão participar? E quem disse que eles vão participar? Ué, as inscrições vão acontecer durante o recreio. É claro que eles vão se inscrever e participar. E é por isso mesmo que eu não posso deixar eles saírem da sala de aula na hora do recreio. Ai, lá vamos nós de novo. Pode confiar em mim, Rafael. Eu vou dar um jeito pro Lucas e a Gi não conseguirem se inscrever a tempo para os jogos escolares. Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia Para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho Olha só Bateu o sinal do recreio E aí! Partiu comer! Só depois que a gente se inscrever nos Jogos Escolares. Bom, alunos, eu vou organizar as coisas para as inscrições dos Jogos Escolares. Quem quiser participar, é só me procurar durante todo o recreio. Pode deixar. Gi e eu vamos nos inscrever. Que legal, bom saber. Mas não esqueçam, vocês só podem se inscrever enquanto estiverem no recreio. Depois que o sinal do fim do recreio bater, quem não se inscreveu vai ficar de fora dos Jogos Escolares. Anda logo, Gi. É melhor a gente se apressar. Eu não quero ficar de fora dos Jogos Escolares. Ei, aonde vocês vão com tanta pressa? A gente está indo se inscrever nos Jogos Escolares. E você devia estar fazendo o mesmo, já que quer me enfrentar. Calma aí. E se antes de se inscreverem nos Jogos Escolares, vocês tentassem encontrar a gente no Pique-Esconde? Hã? Vocês dois querem brincar com a gente de Pique-Esconde? Essa é nova. Ei, estamos celebrando a reabertura da nossa escola. Queremos muita paz e amor. Vocês sabem que eu nunca nego um desafio. Preparada, Gi? Eu já nasci preparada. Então, contem até dez e podem sair para procurar a gente. Vamos nessa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não, aí vamos nós. Gi, procura lá atrás. Nem sinal deles. Aqui também não. Cuidado com a bagunça, né, Lucas? Ei, é claro que eles não se esconderam aqui na sala de aula. Ia ser muito fácil. Tem razão. Por isso que a gente precisa encontrar eles bem rápido. Lembre-se que o prazo para se inscrever nos Jogos Olímpicos termina no final do recreio. Ei, Gi. A porta está trancada. O quê? Impossível. Abre isso direito. Dá licença. Não adianta. Deu ruim. A Raíssa e o Rafael trancaram a gente dentro da sala de aula. Eles fizeram isso para a gente não se inscrever nos Jogos Escolares. Socorro! 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 A gente está trancado! Socorro! Tirem a gente daqui! Não, 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 não. Estamos fora dos Jogos Escolares! Muito bem! Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares! Legal a sua inscrição! Boa sorte, Gabriel! Se eu fosse você, eu nem perdi meu tempo me inscrevendo para os Jogos Escolares. Se você fosse eu, você seria maravilhosa! Uuuuh! Uau! Camila e Raíssa juntas nos Jogos Escolares! Isso vai ser o máximo! Muito bem! Fico muito feliz que todos os alunos se inscreveram para os Jogos Escolares! Não! O Lucas e a Gi não se inscreveram ainda! E o tempo do recreio está acabando! Ei, irmã! Quero te falar uma coisa! O quê? Desculpa! Por minha culpa estamos fora dos Jogos Escolares! Ei, irmão! Você não podia imaginar que a Raíssa e o Rafael iam trancar a gente aqui! O recreio já está acabando! Já era! É o fim! Música 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 Gi, Gi, acorda, acorda! Gi, tá ouvindo esses passos? Hã? Laços? Ai, eu adoro esse filme! Turma da Mônica Laços! Não, Gi, passos, passos! Tem alguém andando por aqui! Socorro! 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 Lucas! Gi! Onde vocês estão? A gente tá aqui dentro da sala de aula! O quê? Está na hora do recreio! O que vocês estão fazendo dentro da sala de aula? Abre a porta que a gente explica! Mas vocês vão explicar essa história direitinho mesmo! Lucas, Gi, por estarem dentro da sala de aula na hora do recreio sem a minha permissão, Vocês estão expulsos da escola! Lucas! Gi! Lucas! Gi! O que eles estão aprontando? Obrigado, diretora! Você salvou a gente! Eca! Eu não acredito que o Lucas e a Gi vão ficar de fora dos Jogos Escolares! O recreio tá acabando! Professora! Viemos nos inscrever nos Jogos Escolares! E ainda dá tempo! O recreio não acabou! Que bom que vocês vieram se inscrever! Ai, não! O sinal do recreio bateu, gente! Vocês não vão poder se inscrever nos Jogos Escolares! Sinto muito! Tudo bem! Regras foram feitas para serem seguidas! E a Raiz e o Rafael se deram bem dessa vez! Lucas e Gi! Até que enfim encontrei vocês! Me contem agora por que estavam na sala de aula! Na sala de aula? Mas não era hora do recreio? Exatamente! Calma! A gente explica! Mas é uma longa história! Quero todos os detalhes! E eu vou contar para todos os alunos da escola que hoje o recreio terminou mais cedo por culpa de vocês! Mais cedo? Como assim? Não se façam de desentendidos! Para encontrar vocês mais rápido! Eu terminei o recreio dois minutos antes do tempo normal! E todos os alunos vão saber! Então, quer dizer que ainda tem dois minutos de recreio? Tinha! Porque eu terminei com o recreio mais cedo! Diretora, volta com o recreio bem rapidinho, por favor! Não! O recreio terminou mais cedo e vocês são os culpados! Por favor! Vai, por favor, diretora! Não! Por favor! Não! Por favor! Está bem, está bem! Chega! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Chega! Eu vou voltar com o recreio! Mas, assim que o recreio terminar, eu quero os dois na minha sala. O recreio voltou! Vocês podem se inscrever para os Jogos Escolares. É isso! Parabéns, Lucas e Gia! Boa sorte nos Jogos Escolares! Estão preparados? Eu já nasci preparada! Eu acho que esses Jogos Escolares vão ser os melhores de nossas vidas! Raíssa e Rafael que nos aguardem! E a Equipe Fantástica vai dominar tudo! Equipe Fantástica? O que é isso? Ué! A gente precisa dar um nome para a nossa equipe! Equipe Fantástica! Tá aí! Gostei! Só você mesmo, irmã, para pensar essas coisas! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer E a gente precisa dar um nome para a nossa equipe! E a gente precisa dar um nome para a nossa equipe! E a gente precisa dar um nome para a nossa equipe! E a gente precisa dar um nome para a nossa equipe! E a gente precisa dar um nome para a nossa equipe!